E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! E no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um feijãozinho delícia. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Vamos lá! O primeiro passo dessa receita é a gente colocar o nosso feijão de molho. Por que você vai colocar o seu feijão de molho? Primeiramente, você colocando o feijão de molho, ele vai cozinhar de uma forma mais uniforme. E o segundo propósito disso é que se você deixar ele de molho, vai evitar você ficar com aqueles gases. Porque o feijão ele libera uma toxina, que eu não me lembro o nome, e eu vou deixar aqui na tela, que faz você soltar aquelas bufas e tem gente que tem, não consegue digerir a pelinha que tem no feijão. Então, por isso é importante deixar ele de molho, de 8 a 12 horas. E hoje a gente vai fazer o feijão vermelho. Mas você pode seguir essa receita aqui para o carioquinha. Feijão preto não, porque o feijão preto ele fica mais gostoso sem o açafrão. O açafrão não, o colorau. Não vai mudar a cor, né? Eu estou usando esse feijão porque era o único que tinha em casa, mas esse aqui não é fácil de encontrar na minha cidade. Minha mãe, quando ela foi para a praia, lá no Santa Catarina, que ela conseguiu encontrar. Esse aqui, o menorzinho dele é muito comum em Minas, mas esse grão longo aqui é mais comum aqui no sul do país. É isso, então a gente vai colocar o feijão na panela com a água e a folha de louro. Folha de louro é muito importante para dar aquele sabor. Muita gente não usa folha de louro, não sei porquê. Porque é barato e é simples de usar. Ela é fácil de você tirar, não deixa no feijão, você não precisa comer ela. E vai dar um aroma, principalmente um aroma no nosso feijão. Então, vem aqui no detalhe para a gente fazer essa delícia de feijão. Música E um ponto a ser lembrado, a água do feijão que você colocar para ele ficar demolhado, tem que jogar fora. Não vai colocar a mesma água que é, não adianta de nada, questão dos gases, hein? E a gente vai levar agora a panela de pressão no fogo. E aqui vai variar muito. Vou conseguir mesmo acender e falar junto ao mesmo tempo. Não consegue, né? Pera aí, deixa eu fazer aqui porque eu somei. Ô, joga. Ô, joga. Não quer acender. Ai, meu Deus do céu, mano. Ué. Coloca isso aqui. Amor, vem na frente do fogão. Não, amor. De boa, que dá de boa. Aí, foi. Amor, quanto de água você colocou? Vamos fazer esse feijão aqui. Meio quilo de feijão. Coloquei dois litros de água. Então, o feijão trabalha nessa aí. Quatro para um. Para... Quatro partes de água para uma de feijão. Então, você... É, quatro partes de água. Então, assim, você coloca quatro vezes mais a quantidade de feijão de água. Se você vai cozinhar um quilo de feijão, você vai colocar quatro litros de água. Entendeu? Espera o carro passar. Tá, enquanto isso, o que a gente vai fazer? O nosso alho. Aqui a gente tem dez dentes de alho. Você vai fazer o alho, ele já não vem pronto. Não, a gente vai fazer o picotamento. A gente vai triturar o alho. Vou utilizar esse negócio aqui de uma marca aí que todo mundo conhece. Mas não vou falar o nome. E a gente vai triturar aqui. Eu acho que fica mais gostoso. Mas pode bater na faca também. Ou amassar. A Vilma faz assim, né? Inclusive, você já assistiu as receitas da Vilma? Só a receita top. Inclusive, a primeira receita do canal. Empadinha versus Empadão. É dela. Tem a da lasanha e da panqueca, né? Acho que é essas. E, quem sabe mais pra frente, ela não grava do frango. Frango sobrecoxa com batata. Se vocês quiserem essa receita, deixem aqui no comentário. Então, vem aqui que a gente vai triturar nosso alho. Tivemos alguns problemas no percurso e a gente teve que trocar de panela porque ela não estava pegando pressão. Passou 15 minutos. A gente vai desligar e a gente vai tirar a pressão do nosso feijão. Foi? Foi 15. Aí, depois do que eu sei que você ficou com os 15 minutos. Ó, começou a pegar pressão, aí você conta os 15 minutos. Lembrando que isso aqui é com o feijão demolhado. Se ele não estiver demolhado, você vai ter que deixar mais tempo. Mas, tem aqueles probleminhas. Gente, eu já volto. Eu vou fazer isso aqui na pia porque vocês viram que começa a voar feijão. Então, eu vou fazê-la na pia rapidinho. Já volto. Ah, peraí. E, o seguinte, eu vou tirar ela na pia e eu vou trocar de panela porque minha mãe vai usar essa aqui. Que só está tendo uma panela de pressão aqui em casa agora. É, vou trocar de panela para a gente temperar o nosso feijão. Fum. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar um pouquinho de óleo aqui na nossa frigideira. Uma pouca. Um pouquinho de óleo aqui, bom. Agora, vamos fritar o nosso alho. Além de já colocar o nosso alho ali, vou colocar uma colher de sobremesa de sal bem cheia. Escuta esse cheiro. Tá... Ah, enquanto isso, o feijão aqui está em fogo baixo. A gente está cozinhando ele aqui em fogo baixo para ele engrossar o caldo. Não precisa fritar muito, senão vai ficar com o gosto de alho queimado. Chegou nesse ponto aqui, a gente vai transferir para o nosso feijão. A gente colocou agora o nosso alho temperadinho. Então, o que a gente vai fazer? Sempre organiza a sua bancada, o caldo que você está fazendo. E o que você vai fazer? Você vai, no canto da panela, vai amassando um pouco o feijão assim, ó. Para ficar um caldo mais grosso. Se você gosta daquele caldo, dá um ralo, você não faz esse processo. Entendeu? Bem simples. E agora também é a hora da gente tirar a nossa folha de louro. Então, eu vou pescar elas aqui e vou tirar. Tem gente que reutiliza isso aqui. Não sei, não sei. Está faltando uma, que eu não estou achando. Cadê você, minha filha? Que viagem é essa, velho? Não estou achando, amor. Deixa eu provar, para ver se ficou bom de sal. Gente, sempre provem seu alimento. Com a colher, né? Não vai colocar na mão e lamber. Aí depois você vai e pega as coisas para picar. Tem mais gente que vai comer isso aqui. Tem que ter respeito ao alimento. Para não dar uma bactéria aí, você morrer de diarreia. Ficou bom, hein? Não foi gemido, foi excesso de amor pelo meu feijão. Nossa, ficou bom, nega do céu. Ficou bem, sabe? Aquele salzinho. Do jeito que você não gosta. Não estou conseguindo achar outra folha de louro. Acho que ela derreteu, não é possível. Vai. Mais uns cinco minutinhos aqui. Olha, o caldo já está começando a engrossar. Tem gente também que coloca cebola no feijão. Comenta aí, você é time que coloca só alho, coloca só cebola ou coloca alho e cebola? Eu sou só do time do alho. Deixa aqui o comentário qual time você é. Sempre mexendo para ele não grudar no fundo da panela. Muito bom, muito. É contínuo, é a primeira vez que a gente está fazendo desse jeito. Não é tão fácil assim, quando você pensa. Seu apresentador do Cundinha da Zoeira. É muita pressão na minha cabeça. É o maior canal de Zoeira Culinária. Esse é o novo nicho do mercado aí, do YouTube. Olha o que é a parte ruim de cozinhar, gente. Lava a louça. Qual que você acha a pior parte de cozinhar, amor? Coisa quente. Eu não gosto de cozinhar. Você não gosta de coisa quente, de verdade. Gente, eu vou contar uma coisa. É um segredo. Quando eu conheci ela, eu fiquei indignado. A primeira vez que eu cheguei na casa dela, ela fez um miojo. Fez um miojo. Ela colocou, simplesmente tirou o caldo. Eu gosto do caldo miojo. E ela colocou no freezer. Eu fiquei indignado. Eu fiquei assim, não, não é possível. Na época eu nem pensava em cozinhar. Não tinha canal nem nada. Isso aí foi em 2012. A gente já namora há quase sete anos, quase oito. E eu fiquei chocado com aquela cena. Que ela colocava assim e comia um bloco de miojo assim no garfo. E rasgando. Eu falei assim, gente. Não, não ficava congelado. Mas ficava um bloco assim, nem vem. Ficava um bloco assim. Tinha que cortar na faca. Parecia um... E ela estava comendo, sei lá. É sim. É sim, Lohana. Como que você consegue... Como você consegue fazer aquilo? Não, o negócio... Um bloco gelado. Para. Delícia. E ela só come o de tomate da marca lá. Eu não vou falar também. Porque aqui a gente é anti-marcas. Inclusive uma marca que podia patrocinar o canal, né amor? Minha mãe patrocina o canal. A sua brownie. O que você está fazendo? Derrubando. É, eu conversar olhando para a câmera. Olha, para mim isso aqui está bom. Olha, esse ponto aqui do feijão. Não precisa estar tão mais grosso que isso não. Olha, fluido, mas sabe, grossinho. Então, é isso. Então, é isso. Deixa eu comer. Eu já comi já. Está mó bom. Bom, tem que tirar foto, né? Ai, que você... Você é o bichão mesmo, hein, doido? E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira, underline. E fora isso, vem comigo!